A réplica do monumento ao Cristo Redentor está percorrendo a cidade maravilhosa. No sábado, 15 de julho, fez sua primeira parada, a Praça da Paróquia São José da Lagoa. A chegada do Cristo itinerante na Lagoa Rodrigo de Freitas levou a ação de amor voltada para os cuidados com o meio ambiente. O Cristo Redentor itinerante, a réplica do Cristo Redentor itinerante, quer ser justamente esse movimento da paz, do bem, da reelaboração, reconstrução de uma cultura. Nós estamos precisando reconstruir a cultura. A reconstrução de uma cultura que começa aqui, pelo Rio de Janeiro, porque nós estamos no Rio de Janeiro. Na verdade, a reconstrução abrange a todo o Brasil e ao mundo todo. Mas o que nós podemos fazer com essa réplica do Cristo Redentor, com tudo aquilo que o Cristo Redentor significa, Ele sempre de braços abertos, Ele de coração aberto, Ele vai nos mostrar que todos nós podemos fazer da sociedade uma realidade muito melhor. Por onde o Cristo itinerante passar, será um convite para as pessoas participarem de uma verdadeira corrente para o bem. Na quarta-feira, 19 de julho, a réplica irá ao Pontal, no recreio. Amém. 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 Amém.